Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo eu vou até dizendo como vocês podem saber a versão do Android aqui do seu Redmi 10A Vamos lá! Pra você saber a versão do Android, primeiramente você vai vir aqui, arrastar, acessar a opção de configurações E vir aqui na opção de sobre o telefone Clicando na opção de sobre o telefone, você já pode ver a versão do Android por aqui O nosso Redmi 10A está na versão 11 do Android, certo? E a versão da Moai e a versão 12 Ele está na versão bem antiga já, é um aparelho bem antigo, tá? A versão bem antiga é um aparelho bem simples, então ele vem com a versão bem mais simples mesmo Mas eu acho que poderia ter até um Android 12 aí, mas o Android 11 está ótimo, tá bom? Então dessa forma você pode fazer esse processo pra estar vendo a versão do Android do seu Redmi 10A Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui Não esqueçam de estar deixando aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal Pra gente continuar trazendo vídeos assim pra vocês Até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau Fui pessoal, até a próxima Fui pessoal, tchau